Independente do tipo de pai que você está sendo, nós, não só pais, mas as mães também, temos o maior privilégio da vida, que é os filhos. São os filhos que nos fazem ver em pequenas coisas, alegrias que coisas grandes não dariam. Presente com seu filho em casa, não sentado na mesa, traz uma alegria que Dubai não traria sozinho se você estivesse, não tivesse um filho. O filho te traz para alegrias em coisas pequenas, muda sua mente, muda sua maneira de ver as coisas, então é um privilégio, parabéns para você que é pai, por este mês tão especial para você. Amém, glória a Deus. E para você que está aí nos acompanhando, estamos no Youtube, no Instagram e no Facebook, nessa série de comemoração aí com relação aos pais. Os filhos são frutos e você precisa cuidar dos frutos, esses frutos têm que permanecer. Jesus disse para dar frutos, mas frutos que venham permanecer. E eu acho que uma grande virada de chave na cabeça dos pais é eles saber que eles não estão apenas criando filhos, mas preparando os próximos pais. Essa é a grande sacada, às vezes você só quer criar filho, mas você não prepara a próxima mãe, o próximo pai, que ele está olhando para você e ele está copiando o que você está fazendo, não o que você está falando. O sábio Salomão dizia assim, ensina o menino no caminho. Moisés dizia, não o que você está caminhando, sentado, deitado. Então, esse ensino é a sua caminhada e essa preparação. Então, nós vamos começar hoje nessa série gerando boas memórias, que a gente precisa gerar. E um detalhe é, herança é o que você deixa para os seus filhos, porém, legado é o que você deixa nos seus filhos. Não adianta deixar uma herança e não deixar um legado. Que legado você está deixando para os seus filhos? Essa série de pais, que nós vamos fazer um dia a cada um, nós vamos estar falando sobre aquilo que todo filho gostaria de falar. E não pode falar para os pais, mas nós vamos vir aqui para falar por eles. A cada dia, nós vamos estar ouvindo um filho e transmitindo a mensagem dele para o pai, sem que o pai saiba quem é o filho e nem quem é ele. Então, de repente, é você. É um recado que o seu filho gostaria de dar para você. E nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre o filho gostaria de ter mais incentivo do pai. Ouvindo essa criança, nós ouvimos que o pai dele não dava para ele o incentivo de crescer em Deus. Ele ia fazer algo para Deus. O pai falou que o que ele estaria fazendo era envergonhando a família. Coisa que muitos pais desejaria era ver seu filho cantando, ver seu filho pregando, ver seu filho falando de Deus, né? Crescendo em Deus. Mas esse pai chegou no filho e disse para ele que ele estaria envergonhando a família. Este filho tem um recado para você. Ouve, incentive, mas acima de tudo, agora sou eu, a tia Nique, que está dizendo para você. Se o seu filho não lhe vive, se o seu filho não ora, não é porque você deixou de falar para ele fazer, mas é porque você não fez para ele viver. Porque a vida vai dizer que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então não dá para cobrar de um filho se você não faz. Interessante que Jesus ensinava fazendo. Muitos de nós, a gente comete esse erro. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso se tornou até um jargão no Brasil, de muitos pais, né? Dando a desculpa, né? Aqueles usando de autoritarismo e não assumindo responsabilidade. Seu filho não vai fazer o que você fala. Mas ele vai fazer o que você está fazendo. E a pergunta é, o que você está fazendo? O que ele vê você fazendo? Eu lembro de uma mãe que falou assim para mim, como que eu faço para influenciar meus filhos? E tem uma frase que eu carrego comigo, você só precisa queimar a presença de Deus. Aquilo que você queima, seus filhos vão queimar. Se você queima em coisa errada, seus filhos vão queimar em coisa errada. Se você queima fazendo a coisa certa, ele vai queimar fazendo a coisa certa. Se você queima orando, ele vai queimar orando. Se você queima lendo o Bíblio, onde você queimar, onde o seu coração tiver paixão em fazer, é o que seus filhos vão fazer. Geralmente até a gente usa uma frase assim, filho de peixe, peixinho é. E a questão é, o que nós estamos fazendo? Jesus disse uma frase, e eu gosto muito dela, que ele falou assim, pode um cego guiar outro? Quando ele fala guiar, ele está falando de um líder. Um pai cego guiando um filho cego, os donos vão cair em um buraco. E a Bíblia vai falar sobre alguns homens de Deus, que foram grandes homens, mas péssimos pais. E por eles serem péssimos pais, o fim dos filhos foram à morte. A Bíblia vai falar sobre Davi, um grande rei, foi um grande homem, um grande guerreiro, venceu várias batalhas, era valente, mas ele perdeu a principal batalha. A principal missão dele não era reinar Israel. A principal missão dele não era ser capitão. A principal missão dele não era vencer nações. A principal missão dele era gerar filhos, direcionar filhos. E como pai, ele foi uma vergonha para a nação, para o povo de Deus.